Rafael atuava como consultor na área de criação de peixes. Ele viu uma grande demanda em reforma de tanques de criação e decidiu então começar o seu próprio negócio no ramo da aquicultura e lagos ornamentais. Criou então a Brasil Pieces. Eu era um consultor e devagarinho a gente foi atendendo os clientes, crescendo, a gente virou uma distribuidora, depois a gente virou fabricante, hoje a gente é uma importadora e exportadora de produtos para o mundo inteiro. Hoje Rafael costuma dizer que monta negócios. Ele constrói tanques elevados para a criação de peixes e camarões e consegue fazer isso em um espaço reduzido. Ele e sua equipe são especialistas no assunto. A gente faz licenciamento ambiental para a criação de peixe e camarão, outorga d'água, a gente faz as plantas baixas, projetos arquitetônicos. Mas se o caso for apenas adquirir alguns produtos para o seu negócio de peixes ou para que você mesmo monte um lago elevado, eles também podem ajudar. Sistemas de filtragem de água, o biofiltro, tanque elevado, sistema de aeração e tudo o que é preciso para que um tanque funcione, é possível encontrar para vendas na Brasil Pieces. E tudo isso com um excelente investimento. Hoje a gente tem mais de 430 produtos para a criação de peixe, para a criação de camarão, desde sistema de oxigenação, com os compressores de ar, sistema de biofiltragem, que a gente é o único produtor do país para fazer a filtragem da água do camarão, do peixe, do seu sistema de produção. E os tanques elevados, que é a grande novidade. A responsabilidade ambiental também é uma preocupação da empresa e os projetos são pensados para ajudar nessa questão. A gente ocupa 10 vezes menos espaço, gasta 5 vezes menos água, é um terço do consumo de energia que o pessoal geralmente acha. Nossa, toda essa tecnologia consome muita energia. E não. Um restaurante em São Paulo, o Tilápia Caipira, que tem como principal atração a pesca dentro do ambiente, utiliza os produtos da Brasil Pieces e faz o maior sucesso. Estou bem satisfeito com o sistema da Brasil Pieces, que é um sistema elevado e facilita a gente no manejo do peixe, que nem no caso meu, que é um restaurante, né? Fica mais fácil para a gente aclimatar os peixes, para a gente ter o manejo nos peixes. A Brasil Pieces conta com um canal no YouTube onde tira dúvidas e dá dicas sobre a área. Eles estão atendendo hoje a nível mundial. E os planos é estar com seus produtos em diversos locais do globo. Atendendo a nível mundial, o objetivo é estar em todos os continentes. Hoje a gente já tem projeto na África, a gente já está fechando projeto nos Estados Unidos. E o nosso foco aí para 2019 e 2020 é estar com um projeto implantado em cada lugar, em cada continente. Legenda Adriana Zanotto